Música Começa agora pra todo o Brasil, mais um programa que é tudo em artesanato pra todos vocês e desde já eu já agradeço a sua companhia e o carinho com que você me recebe aí na sua casa, viu? Bom, hoje no nosso programa vamos aprender uma técnica incrível, uma peça linda demais, olha só. Técnica de arte francesa e forração em tecido. Aqui no caso, olha, é uma lata. Sabe aquelas latas de biscoito, né? Que a gente recebeu no Natal, aí no final do ano? Tenho certeza que você tem uma aí na sua casa, né? Que tal reciclar e transformá-la? Sabe quem vai ensinar pra gente? Ele tava sumido aqui do nosso programa, Ricardo Muraca. Sim, tudo bom? O que aconteceu com você? Sumiu muito trabalho, viajando por todo o Brasil. Opa, bastante viagem, né? Graças a Deus, né? Tá alto, sofre bem bacana, né? Acabou o ano, né? Dá uma descansada, né, Rogério? Claro, tá pronto pra 2012? Opa, um bom de 2012 pra todo mundo que tá nos assistindo, né? Pra toda a galera do Face, do... E minhas amigas, vamos lá, né? Começa tudo de novo. E pra começar já esse ano, com o pé direito, você já trouxe aí uma técnica linda. Dá pra se fazer na madeira também, né? E foi o que você disse de abertura, ele é uma lata daqueles amanteigados, né? Que muito provavelmente todo mundo tem em casa, né? E acaba agora, a natureza agradece, né? Joga tudo fora, né? Agora, sabe o que eu fiquei curioso? Tenho certeza, você aí de casa também, a parte interna. Posso abrir? Você tava falando, eu tava pensando, sabe? Pode, tranquilo, pode mostrar o fundo. Olha só, gente, é importante, né? Pode mostrar atrás também. Nós não podemos esquecer da parte interna da lata. Com certeza, gente. Tem que lembrar que é um trabalho de artesanato e tem que ser, no mínimo, 90% bem feito, né? Senão, a coisa não roda, né? Como todas as suas peças, né? Olha só, a tampa também tem todo o capricho e cuidado. Vamos começar, Ricardo? Vamos, é bem bacana te satisfazendo. Aqui a gente não tá usando tecidos, né? Que esse tecido aqui é bom lembrar que é uma estampa do Fernando, né? Lindo demais. Bonito, né? Lindo. Aí, assim, a gente vai trabalhar com um pouco de arte francesa. Tem um pouquinho de tudo aí, né? Ótimo. Bem bacana. Ó, aqui eu trouxe um baldinho, é de metal, mas é a mesma coisa, sabe? Só pra gente simular aqui o que a gente fez na lata, que o processo é o mesmo. Que a gente vai utilizar um produto que é pra plástico, é pra lata, pra metal, tá? Certo. Super fácil. Aqui um pincelzinho de cerda macia, eu vou dar uma chacoalhadinha aqui nele. Esse é o famoso primer, pra nossas amigas em casa, que já conhecem, lógico, vai saber do que eu tô falando, né? E as que não conhecem, com certeza vão sintonizar. Ó, nós vamos passar. É só limpar bem, tá? Aqui eu já passei um paninho com álcool, pra tirar toda a gordurinha, com a lata, tem que lavar com cuidado, secar, tirar todo o resívio. O primer prepara aí a base pra você limpar? Isso, exatamente, exatamente. Nada mais é que pra você vir e trabalhar em cima dele. Pode pintar, pode colar, aí você pode tudo. E ele é utilizado em vidro, em PET, em alumínio? Agora você tem o famoso 5 em 1, 7 em 1, cada hora eles lançam um mercado aí, né? Que serve pra todo. Esse aqui mesmo, ele serve pra plástico, pra metal, qualquer tipo de material. Vidro também você pode passar, ele não sai, pode. Ele fica bem legal. E nada mais é pra deriva, Rogério. O ideal é que a pessoa passe e deixe secando naturalmente. Não force, porque ele pode trincar e estufar. E não fica legal o trabalho depois, né? Na verdade, aqui, o que acontece? Isso aqui é mais pra impermeabilizar e a gente vai trabalhar em cima com cola, todo esse tipo de coisa, né? É nada mais é que um selante, né? Seria isso. Certo. Aí a gente vai passar na peça toda. Passamos por toda a peça. Exatamente. É isso daqui, muito fácil. Como eu vou tá forrando, ali na minha peça, na verdade, aqui seria uma demão é suficiente, tá? Aí você vê que eu tô trabalhando com um pincel de cerda macia, ó, não precisa deixar secando, tá perfeito. Ali eu tive que utilizar, na minha também eu passei uma só, na verdade, porque eu tô usando um tecido de estampa escura, né? Mas às vezes você vai trabalhar com tecido, tipo, se fosse esse aqui, na tampa, eu tive que passar duas demão. Você pode até passar uma e usar tinta, entendeu? Tinta branca, você pode também, pode passar tranquilo. Porque se você não impermeabilizar direito, claro que tá embaixo, vai passar pro seu tecido, né? Certo. Então, ó, feito isso, nós vamos obter esse resultado daqui. Vai deixar secando bonitinho, pode acelerar com um secador frio, não use secador quente aqui, tá? O ideal é que deixe quietinho lá e secando. Vamos reservar aqui do lado. Tá. Vamos colocar ali. Ali eu já trouxe a lata um pouquinho adiantada. Vamos pegar aqui, ó. Aí você vai ver que eu fiz, ó. Vou mostrar pra que eu encava. O banca acaba até cobrindo a marca, né? Isso, tá vendo? Eu fechei todinha, ó. Aquela vez, cheia de letrinhas, né? Aquelas coisinhas desejadas. Colocando o tecido. Isso, aí, isso. Aí a gente já trouxe ela um pouquinho com o passo adiantado. Aí dá pra gente mostrar legal o que a gente vai tá fazendo. Aqui eu já iniciei. O que que eu fiz? Eu tirei uma... Aqui já, pra não ficar aquele monte de tecido aqui na nossa frente, né? Eu dei uma tirada, medi mais ou menos a lata, né? Que eu vou tá usando. Vou deixar falar pras nossas amigas o seguinte. Que é direto que a gente vai forrar, ó. Você percebe aqui, ó. Sem emenda. Sem emenda, ó. Eu já cortei uma sobrinha pro fundo. Pra gente fazer aqui finalizar, finalizar ela, né? Certo. E virando para a parte de dentro. Nós vamos forrar por dentro também. Então... Ó, claro. Aí é fácil, tá vendo? Ó, de uma... É assim, é o mesmo processo pras redondas, as tavadas, pras quadradas, né? Tem umas que tem uns detalhezinhos a mais, que tem que fazer uns contornos, mas é super fácil de fazer. Eu tenho uma ali de coelhinho, olha que linda, redondinha. Aquelas duas também na frente são latas, ó lá. São meio oval, ó. Aquelas duas de tulipa, aquela que tem um camafé em cima. Essa de coelhinho é uma latinha daqueles famosos leitininhos, nestol, nestol, aquela coisa... Ah, ah, chocolatado. Chocolatado, aquelas coisas todas. Olha aí essas outras também. E agora? Como é que você vai colando aí? Então, aqui eu já... Cola branco. Aqui eu já passei, comecei, né? Pra adiantar, ó. Fácil. Como eu já passei o Prime, eu vou utilizar a cola branca, a cola branca mesmo, tá? Aquela famosa branca, que eu falo só com tecido, deixa eu tirar aqui uma peliculazinha. Aí eu vou pegar um pincelzinho, ó, eu dissolvi essa cola, super fácil. Não precisa muito excesso, até pra não manchar meu tecido, tá? Você vem, distribui bem essa cola. Vem aqui. Dá pra fazer numa... De uma... Faz ela de uma... Pega na mão e você consegue fazer toda a lateral dela, tá? Certo. Vamos lá, mais um pouquinho de cola aqui. E observa aqui na ponta, ó, você dobrou. Isso, eu já fiz o caseadinho, é. É, aí eu vou mostrar, deixei um excesso aí, pra mostrar em casa, pra turma, pra gente, como eu colei aí, tirei, né? Você vê que eu fiz no início aqui também, ó. No início também, pra ficar perfeito. Isso, ó, pra dar um acabamento bacana na peça, né? Ah, isso é importante. Vamos lá, deixa eu passar mais uma colinha aqui, ó. A gente já colou ela de uma vez. Aqui. Nossa, aí fica super elegante, né? Você presentear essas latas com bombons, com trufas. Que você transforma a lata, você olha pra latinha e não percebe que isso é uma lata, né? Exato. Agora você pode presentear, que já vem a Páscoa em seguida, né? É, a Páscoa já tá aí, olha, que sugestão. Você pode estar utilizando com, novamente, chocolates e muito mais refinada, né? Que você faz com a estampa que a pessoa gosta, com a cara... E fica diferente do que dá o ovo. Super diferente, exato, com certeza. É outros 500, né? Acabam sendo dois presentes. A embalagem, que é a lata. E depois você pode reutilizar, vira um porta-joia, um porta-bredo, né? É verdade. Não é simplesmente uma lata. Ela vai se tornar uma peça de arte na sua casa. Claro. Você tem que saber usar, né, Rogério? Hoje em dia, a natureza agradece. Ó, muito fácil, tá? Aí eu trouxe meu sopador mágico aqui, né? Que ele vai nos ajudar rapidinho. Certo. Ele é mais quentinho que os outros, né? Tipo estudo. Pode ser o secador de cabelo? Pode também. Isso aqui é só pra dar uma adiantada, ó. É o suficiente. Então deixa secar um pouco essa cola. Isso, eu venho agora com o tecido, ó. Eu vou alisando nela. E vai passando toda a volta. Isso, ó. Enquanto você faz toda essa volta aí, eu quero ensinar a emenda lá, tá? Eu quero ver como é que você fez isso. Eu vou falar do curso do Ricardo Muraka, Pet Decor, que você pode fazer peças incríveis e belíssimas. Olha só o curso do Ricardo Muraka, que é um grande sucesso em todo o Brasil. Este DVD, viu, gente? São... Quantas aulas? Sete. Sete aulas? Nossa, bem recheado, hein? Bem recheado, com técnicas variadas pra você fazer aí um Pet Decor super diferente, incrível e cheio de detalhes, viu? E a vitrine do artesanato tem um kit completo sempre pra você, né? Olha só, neste kit, além desse curso em DVD, vai também um DVD aula de arte francesa com o Ricardo Muraka. Imperdível este DVD aula, viu? Vão também, olha só, os dois tecidos que vão compor uma caixa de MDF, que você pode fazer essa mesma técnica que o Ricardo está utilizando aqui pra gente. Vai a resina que o Ricardo utiliza, essa resina impermeabilizante. Vai também aqui, olha, o silicone pra fazer a técnica da arte francesa, o silicone que o Ricardo utiliza, e uma revista de Pet Decor pra você ter aí outras ideias e realizar toda essa técnica, viu? Pode comprar agora, pois tem presente, Brasil! Quem ligar agora, hein? Somente pra quem ligar agora, vai receber de presente o kit de tecidos, o composê do Fernando Maloi. Olha só que graça, hein? Isso daqui é presente pra você. Então, corre pro telefone. Você ainda pode parcelar em seis vezes de R$19,90, gente. Menos de R$20,00 por mês. Zero operadora 113382, 2000 ou acesse a loja virtual. Certo, seu Ricardo? Essa menina... Vou te contar. Vamos ver rapidinho aqui essa união. Rapidinho. Aqui, eu vou fazer o mesmo que eu fiz lá, Rogério. Eu dobrei, né? Fiz o famoso deblo, que tem uma fala aí, um caseado. Aí, eu vou tirar o excesso aqui pra não ficar muito, não ficar feio, né? Coler. Eu vou tirar aqui, ó, e a gente faz aqui nesse pedacinho pra tu me entender em casa como foi feito, porque elas têm muita dúvida nessa hora. Gente, é muito fácil, ó. Eu simplesmente dobro, vou passar a colinha, ó. Só mostrar o que eu fiz ali. Vamos tirar a lata aqui da frente. Dá pra ver aqui, né? Ó, facinho. Faço uma colinha e vou fazer um caseadinho mesmo, ó. Com a mão, você não estica pra ele não... pra estampa não desalinhar, ó. Dobra. Foi isso que eu fiz ali. E aí, só fez a união. Isso aí, exatamente. Agora eu venho aqui, ó, passar a colinha. É legal assim, dar uma medição, né? Aí você vê direitinho. Mais um pouquinho de cola. Vem. E é só colar. E é só colar. Aí, feito. Olha que perfeita essa união. Um pouquinho, só secar, vai ficar transparente. Olha que importante o acabamento. Nem conseguimos ver. Ricardo, nós vamos pra um rápido intervalo. E na volta ensinamos mais esta etapa aqui. Já voltamos. Arte Brasil de volta aqui pelo Canal Rural. Lembrando pra todos vocês, assinantes Net Digital, que agora o Canal Rural é 135, viu? Sintonizem aí, não se esqueçam. Bom, hoje nós estamos recebendo o Ricardo Muraca, que está ensinando pra gente uma técnica linda, incrível, que dá um resultado fantástico. Arte francesa em forração em tecido. É isso. Ricardo, vamos continuar, porque a gente já ensinou essa primeira etapa. Exato. Eu observo que você deixou um excesso de tecido. Aqui tem uma margem de, o quê? Uns 7 centímetros? Isso, é uma margem que deu o suficiente pra pessoa estar na hora de eu girar, né? Às vezes elas vão enviesando o tecido, né? E acaba faltando de um lado, sobrando do outro, né? Aqui também. Então eu já deixo uma sobra boa. Você deixou uma sobra, porque depois, ó... Isso, a gente vai colar, né? O processo é o mesmo, tá, gente? Vai passar a colinha com calma, vai apertando. Já deixou, ela vai vim cá bonitinho. Aí eu quero dar a dica de como a gente fez pra esconder tudo isso, né, Rogério? Sim, importante. Tem a parte, como você mostrou por dentro, né? O que que eu fiz, gente? Moldei, tá, com papel qualquer em casa que você tiver. Forrei, fiz a técnica de uma forração, como se fosse da cartonagem, no caso, né? E vou passar cola e vou colar meu fundinho. Isso aqui você fez aonde? O que que é isso? Isso é papel cartão. Papel cartão? Cartão normal, é. Pode ser papel paraná, papel reciclado. Pode aproveitar a cartulina que tem em casa. Opa, aquelas famosas caixinhas de filtro de café. Pode aproveitar o café. Folheto dos irmãos. Pode, claro que pode. Pode tudo, é reciclado. E aí eles vão passar cola aqui, ó. E vamos estar colando isso aqui. Olha, vai ficar perfeito, tá? Por fora, a parte de baixo é o mesmo processo. A mesma coisa. Colinha, com calma, vem. A gente tá dando risada de folheto aqui. Uma vez a gente foi gravar um programa. Exato, é. E o Ricardo Muraka trouxe um folheto aqui. Que tinha uma propaganda atrás. E eu falei, você tá fazendo propaganda aqui, Ricardo? E aí ele queimou meu filme. Olha só que lindo que fica esse acabamento. É lógico, tudo muito bem colado, com calma, né? Aham. Olha que bacana que fica. Tá certo. Certo? Vamos partir pra tampinha? Vamos. Só pra afinar ali. Depois você vai dar os detalhes aqui, né? Isso, ele pode colar o sotache, né? A gente pode mostrar na tampa aqui que eu colei esse aqui. Aí eu mostro o mesmo processo do sotache. Como é que você fez essa tampa, então? Ó, a tampa é o mesmo processo. Eu pintei, né? Claro, passei o primer. Você pode ver que aqui já tá forrada, ó. O ideal é, deixa eu dar uma dica pra turma em casa. Não forrar essa parte da lata. Porque é o encaixe. É o encaixe. Então, é lógico, a gente já tá criando em cima dela, né? Como eu dobrei o tecido aqui nessa parte aqui dela, se eu forrar aqui, ela não vai fechar. Ela vai te dar um... Isso é importante. Legal? Então vai ficar complicado pra você tá fazendo. Então o que a gente faz? Deixa essa parte aqui sempre, sem forrar, sem nada. Pra encaixar legal ali. Tá. Aí o que eu fiz? Forrei a tampa com esse tecido, que essa aqui é uma estampa também do Fernando. Lindo essa estampa. É tipo uma margarida estilizada, né? É verdade. Na natureza não existe margarida assim, né? Mas essa tá legal. Você vê que até eu seguia, porque geralmente eu faço arte francesa, como aquela do DVD. Lembra que eu fiz pétala por pétala, né? Pra dar natureza, né? Sim, sim. Acompanhar a natureza. Essa eu já estilizei, eu fui na onda dela, né? Já coloquei ela toda pra cima. Não existe. Segui o próprio risco. Segui, é. Exato. Dei asas à imaginação, né? Falei, vamos continuar com... Se ela vier toda modernosa, a gente vai continuar, né? Claro. Aí o que eu fiz? Mesmo processo. Cola. Certo. Colei a tampinha. Parei aqui, tá vendo? Ó, vinha aqui. Como é que você tirou esse excesso de tecido? Tesoura. Tesoura, lixa. Tesoura, bem rente. Lixa também funciona. Depois de seco, pode lixar tranquilo. Aquela lixa de unha mesmo. Tranquilo, lixa de unha, lixa pra madeira, né? A 220. Aqui você dá um... Nesses cantos aqui, arredondados. Tá, mas você vai apertando. Aí depois a gente vai vir com o griperzinho, né? Qualquer irregularidade, ó. A gente vai colar, vai esconder tudo isso. Ó que lindo esse griper aqui. Lindo, né? Nossa. Olha como ficou bonito no vídeo. É uma gracinha, né? Ok. Ó, muito fácil. Forrei, agora vem a parte da arte francesa. A arte francesa. Então a arte francesa você vai recortar, né? É, vamos primeiro impermeabilizar, né? Tem que pegar o tecido, né? Vamos lembrar em casa, igual eu fiz no outro. A gente vai passar resina, né? Pra impermeabilizar. Essa resina é própria pra nossa técnica. Isso, exato. Então impermeabiliza bem. Isso? Impermeabiliza, fica assim, ó. Porque o tecido, ele fica bem plastificado, ó. Fica, ó. Fica bem firme. E fica. Olha, ele rasga, ó. Ah, mostra mais uma vez, cara. Chega a rasgar, ó. Olha lá. Olha só. Olha como fica. Ele fica assim, ele pega uma consistência até mais que o papel, né? E quando você recorta assim, ele não desfia. De jeito nenhum. Olha como fica certinho, né? E é legal que ele serve também, tipo, um verniz. Você pode impermeabilizar a peça depois. Lembrando, gente, que esse produto é exclusividade da vitrine do artesanato, viu? Você só encontra na vitrine do artesanato. Então pode comprar agora, pois tem o kit completo que contém esta resina impermeabilizante. Exatamente. E aí é muito fácil. Coloca lá a peça num plástico em casa para não sujar sua bancada, você vê, porque ela vai acabar te lambuzando tudo, né? Certo. Passa com um pincel de cerda dura, passa uma camada generosa, não precisa nem ter duas. Deixa secada. Não precisa tirar a goma do tecido? Não, não, não. Não precisa. Do jeito que ele está aqui, vem direto. Pincelzinho, molha lá, passa. É importante deixar reto. Reto, reto. Do jeito que deixar ele vai ficar. Você pode até depois que eu faço em casa e dar certo, se ele dá uma, tipo assim, é lógico, você vai passar um produto, o tecido vai tender a dar uma enrugada, tipo uma camisa que está lá guardada, né? Você pode passar isso daqui. Ah, depois? É, só que assim, você tem que proteger, né? Tipo, aqui, isso, você sei que eu envernizei, eu vou passar. Então, eu protejo com um paninho lá, venho com ferro e ele vai alisar, vai ficar assim. Esse aqui eu passei, ó. Como é que é o modo de aplicar, então? Você passa a resina com um pincel, uma camada fina? Fina. Pode ser ter duas de mão, uma camada generosa, já é o suficiente. E eu deixo secar por quanto tempo? Ah, deixa lá, se tiver sol, melhor ainda, né? Sol, vento. Deixo no sol mesmo? Deixo no sol, no vento. Não acelera ela, não. Deixa ela secar naturalmente que vai ficar melhor, né? Essa aqui, por exemplo, eu deixei no sol lá, esses dias com muita chuva, né? Vai marinho que o sol é bom, né? Quando aparece, né, que ela só chove. Menina, aquilo lá tá uma loucura. Mas não, mas ele funciona, aí fica legal. Aí ficou assim, nós vamos para a parte francesa, muito fácil. Vamos fazer essa pretinha aqui, ó, vou fazer duas camadas, dois tipos. A parte que eu coloquei, eu fiz ela tipo, ali você percebe que depois eu inverti ela, né? Não fiz ela... Essa daqui? É, a pretinha, é. Eu comecei com uma camada reta, depois eu joguei as pétalas pra cima, né? Você intercala. Isso. Caiu a tampa aqui. Olha lá, você intercala. Vê que bacana que ficou, né? Eu segui a florzinha. Olha, o que eu vou fazer? Vamos levar um susto, hein, Wesley? Ó, vamos passar o silicone. Ah, esse é o silicone. Isso, é. Esse é o silicone que a gente encontra em loja de materiais de construção. Sim, sim, é o famoso silicone. Aí você vai pôr uma gotinha aqui, ó, vou mostrar aqui direitinho. Você percebe que eu não vou nem bolear esse daqui, eu vou dar... Como eu te falei, eu vou seguir o desenho, tá? Ele é todo moderno, a gente vai continuar com ele moderno, uma coisa mais reta. Tá. Uma gotinha, ó, pra prender bem aqui. Você deixa pra já colocar, deixar em bastante relevo. Isso, é. Ó, e aí a gente vai posicionar ela, ó. Aí a gente faz uma outra com ela pra cima naquela ali, porque tem que esperar secar, você tem que ir fazendo por parte aqui, tá? Ah, é? Se não, acontece isso. Peraí, agora vamos fazer essa outra aqui, ó. É. Que a outra você vai bolear. É. Já, já eu quero que você ensine esse boleado aí. Antes eu vou lembrar pra todo o Brasil, vocês podem comprar o kit de hoje, que tem o curso do Ricardo Muraka em pet decor. Porque a gente sabe que esse trabalho aqui que o Ricardo fez em lata, nada mais é que o pet decor. Pet decor, exatamente. Né? Junto com a arte francesa. E junto com a reciclagem. Olha que loucura. O Ricardo Muraka reuniu três técnicas em uma só e deu o resultado da aula de hoje. Tá, vendo? E outras aulas incríveis você vai encontrar neste curso dele em DVD, que você de qualquer lugar do Brasil pode fazer curso com o Ricardo Muraka na sua casa, gente. Sem sair de casa. Olha só que praticidade maravilha, hein? Olha, que conforto. Você adquirindo o curso do Ricardo Muraka, você também vai ter aí todos os materiais que compõem esse kit. Que também tem mais um curso, que é o DVD aula de arte francesa, certo? Vão dois tecidos também, uma caixa em MDF, a resina impermeabilizante, que a gente mostrou muito aqui, que é produto exclusivo da vitrine do artesanato, hein, gente? Só na vitrine do artesanato você encontra esta resina impermeabilizante. Vai também o silicone e a revista de pet decor, pra você aí ver outros trabalhos com essa técnica. E tem presente? Claro que tem presente pra você. Um composê de tecidos do Fernando Maluy. Olha só que lindo este composê. Tenho certeza que vocês se encantaram por esse kit. Olha só quanta coisa vai nesse kit, né? Agora, por apenas seis parcelas de R$19,90, isso mesmo, você entendeu direitinho, viu? Apenas R$19,90, gente. Você pode comprar agora ligando no telefone 011-3382-2000 ou acessando a loja virtual vitrino-artesanato.com.br. Não perca esta oportunidade. Ricardo, nós vamos pra um rápido intervalo e na volta eu quero que você ensine esse boleado que faz parte da arte francesa. Você não vai querer perder, né? O Arte Brasil volta já já com o Ricardo Muraca. Voltamos com o Arte Brasil aqui pelo Canal Rural. Hoje, Ricardo Muraca ensinando pra gente uma técnica incrível com um resultado lindo, 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 que é essa caixa aí, olha. Na verdade, é a lata. Uma lata. Uma lata que ele fez arte francesa e forrou com tecido. É isso daí. Você viu essa aqui bacaninha aqui da frente, Rogério? Qual? Pra colocar ração pra cachorro. Olha que fofura essa daqui, redondinha. Qual que é da... Aqui, ó, que tem um tecido em vermelho e preto com um bordão de cachorrinho. Ah, é? É, olha que lida. Pra colocar ração pra cachorro. Ah, mas é muito chique esse cachorro, né? Olha essa latinha com coelhinho, olha que lindinha. Que lata que é essa? Essas latas normais de alumínio que você encontra nessas lojas. Ah, loja de R$ 1,99. É isso, as lojas baratinhas. Essas latas aqui. Olha que lindo que fica. Latinha convencional, né? Ah, fica mais famoso, né? É, esse daqui é um potinho de Neston, né? Esse. De achocolatado da vida aí. Achocolatado. Não vem fazer propaganda aqui, Ricardo. É. Você tá ganhando cachê pra isso, Ricardo? Sabe-se Deus. Eu acho que é. Ninguém sabe que isso daí é Neston, viu? Ah, é. É, fica quieto. Deixa pra lá. Ô, Ricardo. Vamos continuar aqui, que é melhor, né? Ô, Ricardo, vamos ensinar então? Então vamos. Porque pra fazer essa técnica, você pode trabalhar quantas camadas que sejam, né? Pode, pode. Isso aí é, tem que ter calma, esperar secar, senão você vai amassar, né? Aqui você trabalhou com quantas camadas? Ali, essa daí, acho que tem quatro ou cinco, né? Porque assim, o legal é você ir criando irregularidades na peça, né? Pra dar o efeito, né? Acho que tem três. Você não pode levar todas numa camada. Contando a de baixo, né? Tem uma, duas, três, quatro. Quatro. Quatro, então. Aí você pode, a arte francesa é isso, né? A primeira você faz mais reta, como você colocou aqui. As outras camadas, você já vai trabalhando o boleado. Já vai trabalhando, pode. Ali, no caso, eu fiz invertido. Você percebe que eu joguei elas ao contrário, né? Você vê a pétala de baixo e a pétala de cima, né? Eu fiz isso, ó. Inverti. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Só, só levantou um pouco, ó. Isso, vamos colocar aqui nessa que eu já coloquei o silicone. Eu só não vou apertar, senão eu vou amassar, né? Mas, ó, aqui vai dar pra ver legal, ó. Coloca invertido, ó. Intercala. Intercala, ó. Deixa eu inclinar um pouco aqui, ó. Que o Ricardo intercala. Aí é que vai dar o efeito do trabalho. Certo. Entendeu? Aí você segue toda a estampa, tem todo mundo. Bom, o tecido que você preparou com essa resina impermeabilizante, você consegue dar o boleado. Consegue. Como é que você bolei, então? Então, aqui a gente vai colocar numa folhinha de EVA, né? Pequenininha. Tá. E aí a gente vai bolear naquela outra que tá no DVD, eu fiz pétala por pétala e eu segui, eu fiz o contrário, né? Eu cortei a pétala, bonitinho. Essa é invertida, eu bolei a parte de cima mesmo dela, ó. Deixei o centro e fiz isso aqui nela, ó. Tá. Então, ela erguei. Como ela tá impermeabilizada com a resina, ela virou uma goma, né? Tá. Ô, Ricardo, se eu não tiver esse boleador, eu consigo substituir? Consegue. Com o quê? Com essa ferramenta aqui? Ah, você pode pegar aquelas, não tem aquelas cabecinhas de, tipo, bolinhas de gude, você pode fazer isso. Tudo que tiver uma bolinha que você consiga apertar redondinho, você consegue fazer isso. Tem um boleador de ferro também, né, que é pra fazer flores, que também funciona. Pode pegar a parte de baixo da escova de dente? Dá certo, será? Ah, tem que ser mais arredondado, né, Rogério? Mas, ah, você sabe que quem faz artesanato fica olhando pra tudo. Presta atenção que tem em casa. Ah, tá ligado, né? E instantanagem em tudo, né? E aí, boleou? Boleou o contrário, certo, ó. Aí, vamos tentar colocar aqui em cima, tá, gente? Se amassar, vocês me desculpem, mas a gente vai tentar colocar aqui. Aí, eu utilizo o silicone. Aí, eu vou colocar só aqui o silicone. Você percebeu que agora só vai no centro dela. Tá, ó. E a gente vai colocar a próxima peça. Eu vou auxiliar o palito aqui. Vou procurar não apertar muito e já vou colocar invertida. Ó, olha que lindo que vai ficar. Nossa, fica muito bonito mesmo. Muito bacana, né? Aí, ó. Aí, vamos fazer uma outra e vamos jogar ela aqui sozinha pra dar um efeito maior. Vou bolear novamente, ó. Fácil. Nossa, então o segredo pra fazer essa técnica de arte francesa com tecido é ter essa resina. A resina. A resina é tudo. Gostei, gostei. Ela te deixa, como eu te mostrei, ela vira um papel e você consegue até rasgar. É impressionante, gente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. É, muito... Fica assim uma coisa de, ó. Impressionante. Ele rasga. O que eu não consigo rasgar? Você não consegue, Rogério? Aqui, ó. Rasga isso aqui. Ele consegue, sim. Deixa eu ver. Atenção. Atenção. Olha só. Tá vendo? Parece um papel impressionante. Mas fica, né? Impressionante. Impressionante. Gostei. Parabéns pela vitrine aí. Para a vitrine e por essa resina. Isso é legal, né? Aí eles vão desenvolvendo os produtos e a gente... Asa a imaginação. E você, de qualquer lugar do Brasil, pode comprar através da vitrine da tesonata essa resina, viu? Você deve. Só ligado. Pelo telefone, gente. Não precisa nem sair de casa. Exato. Vamos colocar essa daqui aqui, ó. Você percebe que lá tem umas pequenininhas, né? Que só tem uma, tem duas. Nem todas estão iguais, né? Aí, ó. Você vai variando, né? Isso. Ó. Vamos jogar essa daqui aqui, ó. Seria isso para o trabalho todo. Ok. Certo? Bom, vamos falar de acabamentos? Vamos falar. De detalhes? Aqui a gente vai colocar a nossa... Esse gripperzinho, né? É só passar cola. Cola branca? Um ladinho aqui, é rapidinho. É, eu trouxe o soprador, ele acelera. Aqui a gente dá para colar um ladinho para a turma ver em casa, ó. Cola branca de novo. Pode colocar um pouquinho mais, né? Aí eu venho com o soprador, ajuda aqui que ele vai aquecer essa cola. Aí o restante é a mesma coisa, tá, Rogério? Vai fazendo uma por uma, deixa secar, porque o silicone, ele demora um tempinho, que se você for fazer ele na sequência, ele amassa e compromete o seu trabalho. Tem todo um detalhe. Mas é com calma que você vai fazendo mesmo. Deixa eu achar o adesso dele. Segura aqui, para a gente colocar aqui, aí. Vamos começar daqui. Tá vendo? Rogério faz artesanato, como não? Minhas meninas amigas, bota ele para fazer. Dá trabalho para ele. É, exatamente. Elas ficam lá no Face. Beijão para todo mundo. Obrigado para todos os nossos amigos de Facebook. No Facebook, todas que ficam passeando nos blogs. Ah, tem a nossa página do Arte Brasil no Facebook, viu? Tem a minha página. Isso, exatamente. Tem também a página do meu fã clube no Facebook. Vocês podem curtir, viu? Vou esperar todos vocês lá. Aí, Rogério, a gente cola e seria para toda a peça, ó. Eu aqueci. Ó, que ótimo. Aí vai fazer isso toda a peça. E vai ter um evento em Ourinhos agora, em março, que estarei lá, tá? Ah, um beijo para a Elayne, né? Elayne, Helena Arato. Eu quero estar também lá. Um beijão. Vai ser bem bacana. São quatro dias de evento. Você estará lá, então. Estarei lá. Que dia vai ser? Acho que é 14, 15, 16, 17. O negócio assim. Ok, de março. Isso, de março. Ótimo. Ricardo, então finalizamos a peça. Só lembrando para todos vocês. Aqui também é sultache? Isso. Aí é o mesmo processo. Um sultachezinho para dar um acabamento, dar um charme a mais na peça, né? Deixa o sonho. Você sabe que eu sou... Se não tiver sultache, não é meu, né? Cadê a união desse sultache com o nariz? Ah, aí. Aqui, ó. Agora que são elas. Deixa... Olha o detalhe. Bem próximo mesmo, nem conseguimos mostrar. Não, você não consegue. Tá vendo só? Bem sutil, né? Você faz aí o acabamento perfeito. Ah, tem que fazer. O acabamento é tudo, né? Gostei, Ricardo. Bacana, né? Pode utilizar em madeira e vamos reciclar, né, gente? E aqui colocou, ó, uns lacinhos para dar um charme a mais. Exatamente. Adorei, Ricardo. Legal, né? Nossa senhora. Espero que todo mundo tenha gostado. Você, na sua casa, já pensou aonde vai fazer esse trabalho, essa técnica? Então aproveite para comprar o kit de hoje da Vitrinha da Atesanato, que tem o curso do Ricardo Muraca, viu? Você que ainda não tem o curso do Ricardo Muraca, tá esperando o quê? Compre! Compre agora, pois eu tenho certeza que você vai adorar o investimento e vai ser um excelente investimento mesmo, pois você vai aprender tudo sobre pet decor. E o Ricardo ensina nesse curso aqui, que você recebe em DVD, bem passo a passo, viu? Diferentes técnicas, técnicas de acabamento. Você vai trabalhar nos detalhes. Tem também aquela técnica do... Pet embutido. Pet embutido. Não é? Peça que tem pet embutido em cima. São várias técnicas nesse DVD. Porta maquiagem, né? Tem o pet embutido em cima. Tá incrível mesmo, viu? E este curso compõe o kit de hoje, que vai também o DVD aula de arte francesa, com essa técnica que o Ricardo ensinou aqui pra gente. Vão dois tecidos e também a caixa de MDF, olha, pra você fazer é a técnica de hoje. Se você não tem a lata aí na sua casa, não vai ser por isso que você vai fazer a técnica, né? Pois na mesma técnica que você faz em lata, você também pode fazer em MDF e você já vai receber a caixa da vitrine do artesanato. Ah, e tem também, olha, a sensacional resina impermeabilizante. Essa resina aqui, fantástica, pra você impermeabilizar, além de tecidos, olha só como vocês estão vendo aí, ó, linhas e juntas, né? Eu tô lendo aí outros trabalhos, você também pode impermeabilizar com essa resina e fazer a técnica de arte francesa. E o kit é completo, pois vai também, ó, a revista e o silicone que o Ricardo utiliza. Lembrando que o presente de hoje, pra quem comprar agora com a vitrine do artesanato, é um kit de composê de tecidos do Fernando Baloi, ó, ó só que graça. Quer ganhar? Aproveite então pra ligar agora e comprar o seu kit. Zero operadora 11-3382-2000 é o telefone que mais toca em todo o Brasil, viu? Agora, quer saber por quanto você vai levar tudo isso? Presta atenção, Brasil, presta atenção. Apenas seis parcelas de R$19,90. Esse preço tá bom demais. Ligue agora, zero operadora 11-3382-2000 ou acesse a loja virtual. Pessoal, gostei, Ricardo, gostei, gostei mesmo, viu? Foi um bom retorno, né? Obrigado por você ter vindo, né? Obrigado, eu. Um abraço a todos. Com certeza, veja todo mundo. Agora, você tem uma propriedade lá, uma chácara, um sítio grande lá em Marim? Não, tão grande assim. Quer montar uma horta lá? Então, preste atenção na reportagem que nós vamos exibir. Após o intervalo comercial, você vai aprender a cultivar hortas em casa, viu? E você não precisa ter um grande espaço como o Ricardo Muraca tem lá em Marim, que não. No seu apartamento, na sua casa, você vai conseguir criar hortas. Eu volto já, já. Já estamos de volta com Arte Brasil, aqui pelo Canal Rural. E hoje tem o nosso quadro Dicas de Jardinagem. Que tal você cultivar aí na sua casa uma horta caseira de temperos? Preste atenção e aprenda nesta reportagem. Bom, e a nossa dica de hoje será horta. Você sabe como cultivar uma? É possível, até mesmo num pequeno espaço. E quem vai nos explicar hoje é a Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Tudo bom. Obrigado. Parabéns pela loja linda, encantadora. Bom, como eu falei na abertura, muita gente não sabe que é possível cultivar horta até dentro de casa mesmo, não é? Isso mesmo. É possível horta dentro de casa. E mesmo se você tiver um espacinho fora de casa, seja ele, tem muita gente que faz até em garrafa pet, faz num pneu. Seja criativo. Põe a horta onde quiser. O que ela gosta mesmo é de sol. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui alguns dos temperos. Alguns deles são muito resistentes, vou até contar um pouquinho. Outros um pouco menos resistentes, mas todos eles amam sol. Então, se você puder colocar tudo isso dentro de sol, eles precisam de 3 a 4 horas de sol por dia. É o que ele precisa. Se bater sol no seu banheiro, é lá que vai ser sua horta. Se bater sol na sua cozinha, é lá que vai ser sua horta. Então, eu acho que isso é o principal. Sol. Quais os tipos de hortaliças, de temperos que nós podemos ter nessa nossa pequena horta? Eu vou te dizer o que que... Na minha opinião, porque assim, são infinitos. Mas eu escolhi alguns aqui que eu acho que pra você usar na tua casa são os melhores. Porque a melhor coisa do mundo é você receber e na hora de receber você colher um tempero da sua própria horta e colocar numa comida. Aqui a gente tem o manjericão, que é super usado em macarrão. Fica maravilhoso. Dá um toque no molho, né? Delícia. Delícia. Manjericão. Aqui a gente tem manjerona, que é ótimo pra ser usado como tempero de carne. Então, é super gostoso pra uma carne dormir na manjerona. Delicioso. Salsa crespa, que eu acho que dispensa mais comentários. Você pode usar numa salada, você pode usar pra temperar macarrão, risoto. Até como... A salsa crespa, ela é muito decorativa, inclusive. Então, ela pode ser usada até pra finalização de prato. Ela fica uma graça. A salsa lisa, que é no mesmo uso. Cebolinha, que é uma delícia também como temperinho. Fica ótimo. O alecrim, que é muito usado pra frango, que fica delicioso. E eu acho muito gostoso também ser colocado o alecrim dentro do azeite. Ah, sim. Ele dá um aroma delicioso no azeite. Fica super gostoso, como temperinho num pão. O alecrim é super perfumado. E aqui a gente tem tomilho, que também pode ser usado pra temperar carnes e diversas coisas. E muito gostoso também, jogado na salada. Bom, Gabriela, a gente encontra essas hortalistas, esses temperos, até mesmo em supermercados. Não é verdade? Exatamente. Mas como eu vou cultivar? Qual o cuidado que eu tenho que ter, até mesmo a montagem de um vaso? Então, como é que você pode fazer? Você pode chegar, o vasinho chega assim, olha, de um supermercado ou de um garden, de uma loja que você compra. Ele chega assim, plantado num vasinho plástico. Você pode simplesmente usar ele do jeito que ele chega e colocar assim, decorativo, que não é só decorativo, mas você pode usar ele depois, sem fazer transplante nenhum. E você, a diferença, você não fazendo transplante nenhum, conforme você vai colhendo, você não tá dando mais espaço pra ele, uma hora esse vasinho vai terminar. A outra maneira, se você quiser cultivar, fazer com que ele cresça, o ideal é plantá-lo num outro vaso maior, pra ele ganhando força e tendo mais espaço. Então, eu queria mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer o transplante de um vaso que você compra no supermercado ou num garden, em qualquer loja, como é que você passa disso pra um vaso de barro. Então, é o seguinte, esse aqui, peguei aqui, ó, um vaso de barro, o vaso mais comum, pode ser um vaso de barro, pode ser um vaso da sua preferência, um vaso comum. Eu passo sempre, no vaso, uma camada de Neutrol, porque ele impermeabiliza e impede que o vaso fique escorrendo. E uma tinta específica? O Neutrol é impermeabilizante, você encontra em qualquer casa de construção. É uma coisa simples, é uma camada, você tanto pode usar o Neutrol como não. Você pode plantar diretamente num vasinho como esse aqui, ó. É uma opção sua, mas se você for ficar num ambiente interno, o Neutrol cai bem, porque ele impermeabiliza melhor, tá? Primeiro, o vaso vazio tá assim, você tem que colocar uma camada de argila expandida. Pra que serve essa argila expandida? Ela serve pra você ficar com uma camada de drenagem aqui no vaso. Em cima da argila expandida, você coloca uma manta de bidim. O que é essa manta de bidim? Como você pode ver aqui, olha, é um feltro, nada mais do que um feltro. É que o feltro específico pra jardinagem se chama bidim. Se você tiver um feltro em casa, se você costura, tem um feltro em casa, pode usar feltro de costura também que serve. Ele simplesmente é um pouco mais resistente. Coloca o bidim, corta do tamanho do teu vaso. Aí você pega o seu vaso de planta. O jeito mais fácil é você gira ele, afofa. Vai sentindo a hora que ele vai soltando com facilidade. Não puxa, porque senão você estrangula. E tira a raiz da planta. A hora que ele soltar com facilidade, veja como ele sai. Ele sai com quase toda a raiz. Só um minutinho antes. Vamos pôr antes um pouquinho de terra aqui, pra forrar. Qual tipo de terra é ideal no caso das hortas? Terra orgânica. O que significa terra orgânica? É uma terra que tem muito humus de minhoca. Ela precisa ser uma terra bem orgânica. Que é essa aqui. Que essa terra, no geral, a terra orgânica é essa terra escura. Que você vê quando você encontra pra vender. Essa terra mais escura. Já preparou o ambiente aqui. Que aí o nosso tempero vai conseguir se desenvolver melhor, né? Exatamente. Então você simplesmente vai completar de terra. Aqui o vazinho. Aqui tá pronto o seu vaso. Então, o que que acontece? Depois que você planta ele, o ideal é não ficar apertando. Tem muita gente que tem mania de pegar o tempero e... Nada. Tá aqui. Ele precisa dessa terra mais afofada. Então, eu acho que era até bom de falar um pouco de... Uma vez plantado, que cuidados básicos a gente precisa ter com o tempero. Certo. Número um, eu acho. O tempero gosta de sol. Não deixa ele longe do sol, que ele não vai viver. A não ser que você tenha ele simplesmente pra um uso... Vou ter um temperinho na minha cozinha, independentemente de sol, pra usar na minha comida. É outro uso. A gente não tá plantando tempero. Sim. Não estamos cultivando. Exatamente. Não é só pra aquele uso e o que acabou, acabou. Exatamente. Senão ele precisa de sol. A segunda coisa que você precisa pro tempero... Terra com humus de minhoca, que é essa terra orgânica que eu te falei. Ela precisa ser uma terra dessa. Não adianta pegar qualquer terra que você tenha no jardim pra pôr. Ela precisa de uma terra mais preparada, que é essa terra escura, que eu te falei. O ideal é você, de preferência, regar ela todos os dias. É um tempero que gosta. Não muito, como ela não gosta de ser encharcada. Um pouquinho todos os dias. Certo. É uma outra coisa importante da terra que eu queria falar. Muita gente coloca uma cobertura em cima da terra pra você mantê-la úmida. E aí você diminui o período das regas. Você pode colocar uma casquinha de árvore. Você pode, aqui em cima, você pode colocar um pedrisco que ela mantenha a terra mais úmida. Certo. É bacana também. E como é que a gente faz a poda? É necessário? Olha, eu acho que quando você tá utilizando, você não vai precisar podar por muito tempero. Na verdade, você simplesmente usa o tempero. Você poda pra usar. Então, uma tesourinha não precisa ser tesoura de poda como uma tesoura de poda de uma planta normal. Ela é mais simples. Ela é semelhante a uma tesoura comum. Uma tesoura assim. Mais fácil de uso. E quando você for utilizar, se você tiver até uma tesoura comum, você pode... E aqui tá pronto. Esse é o teu tempero. E a dica que a Gabriela vai trazer agora pra gente é pra realmente fazer como nós temos aqui, este vaso. Que no caso aqui, qual que é? Isso aqui é uma babosa. Tem gente que também gosta de colocar babosa em horta, porque tem muita gente que usa... Usa babosa na horta. Babosa tem fins medicinais, fins estéticos, tem uma série de coisas. Então, tem muita gente que usa babosa. Pra ficar com esse acabamento, que é um acabamento assim, engraçadinho, que parece que você tem uma lousa. E que você mesmo vai trocando os temperos e vai pondo o nome do seu tempero na sua lousa. Na verdade, não é uma lousa. Eu uso uma tinta acrílica, na verdade pode ser qualquer uma, mas eu uso essa tinta acrílica aqui, uma tinta acrílica comum. E... deixa eu pegar um vasinho aqui pra gente pegar. Vamos fazer então? Vamos. Bom, então vamos realizar agora a pintura deste vaso de cerâmica, que você só fez ali um detalhe. É um charme a mais pra deixar mais charmosa a nossa horta, né Gabriela? Isso. Como é que você fez então? Você utilizou uma tinta acrílica mesmo? Qualquer. Uma tinta acrílica qualquer. Eu fiz com acabamento fosco, porque a lousa tem um acabamento fosco, eu acho que fica mais bacana você fazer esse acabamento. Então é o seguinte, você usa se você tiver rolinho, rolinho, pincel, pincel, como você achar melhor. E fica mais bonitinho nesses vasos que tem borda, porque aí fica mais simples de fazer. Pessoal que já está acostumado a fazer artesanato, olha só que dica bacana. Duas dicas em uma aqui. Uma dica de artesanato e uma dica de jardinagem, que é a criação de uma horta. Exatamente, é pra dar um charminho no seu vaso. Você pinta, eu vou te mostrar só uma parte de como é que você fica, dá a volta inteira nele. Quando essa tinta secar, você usa um marcador permanente de tinta branca e escreve aqui o nome do seu tempero. Olha como a secagem é super rápida, a tinta já começou a secar. Uma demão já é suficiente. Uma demão já é suficiente. Eu vou até marcar aqui, olha. Vou marcar aqui nesse... Vou te ajudar aqui. Vamos escrever aqui, babosa, pra gente ver como é que é. Essa é uma caneta permanente, é isso? Isso. Tá marcado o seu vazinho. Assim sua horta vai ficar charmosa e organizada. Música Viram só quanta ideia boa? Agora é só você cultivar a sua horta aí na sua casa. Antes de encerrar, olha só. A peça de hoje do Ricardo Muraca, você pode concorrer, viu? Quer ganhar essa peça? É só acessar o meu blog, www.blogdoartebrasil.com.br Lá você vai ter todas as informações de como participar e concorrer a essa linda peça do Ricardo Muraca, hein? Não perde tempo, não. Acesse agora mesmo. E o Arte Brasil de hoje fica por aqui. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Beijo grande, Brasil. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Música 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 Música